E a CEMIG faz um alerta sobre os riscos de acidentes em construções civis. Somente em 2022, mais de 100 profissionais perderam a vida em acidentes de choque elétrico no Brasil, conforme dados da Abracópia, o que considera esse tipo de serviço um dos que causam mais acidentes com a eletricidade. O fim do período chuvoso é a época do ano que as pessoas costumam utilizar para fazer reformas ou construir, aproveitando o tempo firme. Por ser uma prática relativamente comum, os riscos em relação à segurança com a rede elétrica podem ficar em segundo plano. E, infelizmente, esse tipo de serviço é um dos que causam mais acidentes com a eletricidade. Dessa forma, a CEMIG vem destacar mais uma vez os cuidados com a rede elétrica na construção civil. De acordo com os dados do Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica de 2023 da Abracopel, somente no ano passado, no Brasil, 104 trabalhadores da construção civil perderam suas vidas em acidentes com a eletricidade. Os tipos de profissionais que tiveram mais óbitos nessas atividades foram os pedreiros, ajudantes, eletricistas autônomos e os pintores. Somente no ano passado, em Minas Gerais, foram 23 acidentes, com 9 mortes. A principal causa foi o toque acidental nos cabos da distribuidora de energia. Para evitar acidentes dessa natureza com a rede elétrica, a CEMIG e a Abracopel ressaltam que é necessário realizar uma análise prévia de risco antes da realização da atividade. É fundamental que nessa análise seja observada a localização da rede elétrica para que o serviço possa ser realizado com total segurança. Em alguns casos, é necessária a instalação de barreiras protetoras para garantir o manuseio seguro de vergalhões, tábuas, canos e outros materiais. Na construção civil, o maior risco de acidente é relacionado às atividades que são realizadas na mesma altura da rede de média tensão. Como é o caso de reforma de telhado, construção de segundo e terceiro pavimento, é preciso ter muito cuidado. Porque na rede de média tensão, não é necessário o contato direto para se machucar. A simples aproximação já pode causar um choque de até 13.800 volts, o que pode provocar queimaduras graves, podendo ser até fatal. Os profissionais que utilizam cabos de rolos de pintura feitos de alumínio ou outros materiais condutores de eletricidade, também devem ser bem cautelosos no manuseio. E vale um alerta, cabos de madeira também conduzem eletricidade. Ao tocar e ao se aproximar da rede elétrica, as pessoas estão expostas ao risco do mesmo jeito. É importante ressaltar também que a utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva para impedir a queda de nível em atividades realizadas em altura são indispensáveis. Então, vamos lá.